E aí, sou o Everett no BGE, site BlenderWeb, vou estar fazendo aqui o tutorial de efeitos na BGE, nós vamos fazer efeitos de água, explosão, fumaça, luz, então nós vamos começar aqui pela água, vamos selecionar a câmera e o cubo excluir, vamos adicionar um plano aqui, colocar ele no meio, vou aumentar o tamanho dele, agora eu vou vir aqui, vou dividir a tela aqui, e eu vou colocar aqui o editor aqui, para abrir a imagem, vamos abrir aqui a imagem que nós vamos usar para fazer a água, a imagem vai ser essa aqui, então agora vamos vir aqui, para mudar aqui em cima para Blender Game, vamos vir aqui nesse painel aqui, e marcar a opção aqui de LSL, agora vamos fazer o mapeamento aqui, nessa primeira opção aqui ele já faz o mapeamento da imagem toda, agora vamos criar o material, aqui vamos colocar uma cor, vou colocar azul, agora vamos descer aqui na transparência, marca essa opção aqui para o plano ficar transparente, vamos diminuir isso aqui, vamos ver que ele ficou transparente, para diminuir mais, colocar uma cor mais clara aqui na água, agora vamos vir aqui, vamos colocar essa imagem aqui no material, vamos selecionar ela aqui, e aqui nessa opção nós vamos colocar o mapeamento que nós fizemos aqui, vai ficar assim, vai ficar com essa cor aqui, e para tirar isso nós temos que vir aqui e desmarcar essa opção para tirar essa cor, para ele não ficar com a cor dessa imagem, continuar com aquela cor que nós colocamos no material, vou marcar essa opção aqui, e essa outra aqui, e como essa imagem eu acho que é uma normal map, então eu tenho que marcar essa opção aqui para aparecer aqui ó, um relevo aqui ó, tá aparecendo um pouco água, agora vamos colocar um reflexo aqui, vamos selecionar esse aqui, o de baixo, e abrir aqui outra imagem, pode ser uma imagem qualquer para fazer o reflexo, no caso eu vou usar essa aqui, vai vir aqui, vai vir nessa opção aqui para colocar para refletir aqui ó, se nós olhar aqui ele já vai ficar com reflexo ó, se eu desmarcar aqui a opção, pode ficar bem diferente, agora vamos animar, é só para fazer isso aí para fazer ela se movimentar, para isso vamos colocar em modo edição, vamos apertar nesse canto aqui ó, para abrir esse panel de propriedades aqui, nós vamos marcar essa opção aqui ó, que é para animar, isso aí, então aqui, vamos colocar 10, vou marcar essa opção aqui, ok, e aqui vamos colocar o último flame, vamos colocar 99, pode ver que a imagem ficou esticada, ela vai ter que apertar essa opção aqui ó, pronto, agora ficou certo, só que aí nós vamos diminuir aqui, aumentar um pouco aqui ó, vamos ver, aí aqui, vamos definir a velocidade que essa água vai se movimentar, eu vou colocar 15, agora eu vou dar o último flame, agora eu vou dar o play aqui para entrar no jogo, vamos lá, deixa eu ir mais perto, deixa eu colocar uma outra luz aqui mais clara, deixa eu colocar uma outra luz aqui mais clara, deixa eu colocar essa aqui, para ver melhor, aí, aí tem como nós aumentar essa velocidade aí, eu vou colocar aqui 25 ó, ela vai ir um pouco mais rápido, vamos colocar 30 aqui, vamos colocar 30 aqui, vamos colocar 40, vai mais rápido, então é feito de água esse aqui, bom, agora vamos fazer um efeito de explosão, vamos vir aqui para o outro layer, para o outro layer aqui, e vamos adicionar um plano também, vou colocar um plano, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, e nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos criar um material aqui, e nesse material ele vai uma imagem, deixa eu abrir a imagem aqui para ficar melhor para ver, essa imagem aqui, e vamos usar essa imagem aqui para fazer o efeito de explosão, agora vamos voltar aqui para o material, vamos colocar essa imagem aqui nesse material, seleciono aqui ela, vou marcar aqui para ele, para pegar o V ali, que eu vou fazer, o mapeamento, vou fazer ele agora, apertar o e vir na primeira opção, só que ela está escura né, então vamos vir aqui no painel de material e marcar essa opção aqui para acender, aí vai aparecer ali, aí vai aparecer ali, agora vamos deixar ela transparente, ela é alfa essa imagem, se eu marcar aqui dá para ver, essa aqui não dá para ver, mas só que ela é alfa essa imagem aí, essa parte preta aqui dela é transparente, então para ativar essa opção nós vamos descer aqui embaixo, marcar aqui transparente e vamos tirar tudo, o alfa ali, aí vai sumir tudo aqui ó, mas nós temos que vir aqui no material e marcar essa opção aqui ó, marcar essa opção, aí vai aparecer de novo, aí volto aqui para o material e vem aqui em cima aqui ó, e vamos mudar aqui para o DD ó lá, ele vai ficar transparente, tem outros, é melhor esse aqui mesmo, bom, agora vai ser basicamente a mesma coisa da água, só vai mudar aqui, nós vamos colocar 4, vamos colocar o mesmo, 99, é 15, tá bom, 15, aí aqui, aqui a velocidade né, então vamos colocar 10, a imagem ficou esticada para ficar certo e marca aqui ó, pode ver que já ficou no meio o fogo, agora se nós apertar o play aqui já vai funcionar ó, tem como aumentar a velocidade aqui ó, coloquei 20, vai lá, explode mais rápido, só que nem tem um problema, porque se nós olhar assim de lado no jogo, não vai dar para ver o fogo direito, nem aqui embaixo ó, então para resolver isso né, vamos ter que, aqui, nessa opção aqui do material, vamos marcar essa opção aqui ó, o que essa opção vai fazer, ela vai, é, virar a frente desse plano para, para a direção que nós estivermos olhando, só que se nós fazer isso aqui, aqui ele não vai aparecer em canto nenhum, porque né, para essa opção aqui que eu marquei, é, funcionar aqui, nós temos que colocar em modo de direção, apertar R, Y, menos 90, aí vai ficar certinho agora, olha lá, pode olhar de qualquer, de qualquer ângulo aqui, vai dar para ver a explosão, deixa eu colocar o fundo preto aqui para ficar melhor, deixar preto, aí, dá para ver bem melhor agora, dá para copiar vários, bom, agora vamos, vamos fazer o efeito de fumaça, vamos, vamos vir aqui para outro layer, e vamos, é, deixa eu ver, vamos adicionar aqui, um cubo, vou adicionar um cubo, vou colocar uma luz aqui ó, não, essa aqui não, essa aqui é melhor, vamos adicionar um material aqui, para ele, aparecer aqui o cubo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, é, é, sair fumaça desse cubo aqui, então vamos fazer o seguinte aqui, vamos, é, colocar, adicionar aqui um plano, e vamos abrir aqui, a imagem da, da fumaça aqui ó, essa preta aqui, mas essa aqui, ela está com, com o alfa, ela é transparente, então vamos fazer o mapeamento aqui, apertar o na primeira opção, ela vai mapear a imagem inteira, certinho, e vamos criar aqui, vou criar aqui o material, e vamos, é, aqui tirar o alfa, vamos colocar aqui a DD, ainda está branco, porque tem que, colocar aqui, a imagem aqui, da fumaça, vamos selecionar ela aqui ó, e, colocar aqui o mapeamento que nós fizemos ali, vou ver, aí, ela já apareceu aqui um pouco, só que para ficar, aparecer certinho, tem que, marcar essa opção aqui ó, o alfa, pode ver que já ficou transparente, vamos voltar aqui para o, para o material, e vamos marcar essa opção aqui ó, mudou já ó, vamos botar essa outra aqui, aí, essa aqui, está, está, está perfeito, só que ela está com, com brilho ó, para tirar esse brilho, vamos vir aqui ó, essa opção aqui, diminui tudo, aí tirou o brilho dela, agora vamos, é, marcar essa opção aqui, essa opção aqui, é para ela, é, virar para a direção que nós estamos olhando, então, para isso funcionar, que nem o fogo, é, RY-90, agora vamos entrar no jogo ó, não vai dar para ver muito bem, porque está escuro, eu vou, eu vou colocar aqui, é mais claro aqui, para ver melhor a fumaça, vamos lá, agora dá para ver certinho, agora vamos fazer o seguinte aqui, é, vamos, vamos fazer uma animação nele, eu vou erguer isso aqui, eu vou, aqui no canto ó, eu vou dividir aqui embaixo, aí aqui embaixo eu vou abrir aqui, esse painel aqui, que é o, para editar os, os, a, os action, a animação, que nós fazia no plano, e nós vamos, é, editar por aqui, então vamos fazer o seguinte aqui, é, no flame 1, deixando o flame 1, e vamos, é, diminuir o tamanho desse plano, deixar ele bem pequeno, vamos apertar a tecla aí, e vir nessa opção aqui ó, escala, e que ele vai gravar, é, o tamanho dele, que eu diminui, ele vai, a hora que eu aumentar ele vai gravar, então eu vou vir aqui para o, para o, flame 100, não, flame 100 não, vou vir para o, para o flame 3, e vou aumentar o tamanho dele, assim, e vou apertar aqui, e vir nessa opção aqui de novo, aí ele vai gravar ali, ele vai gravar ali, ele vai aumentar, assim, bem rápido, aí vem aqui para o flame 100, é, primeiro vamos voltar aqui para o flame 1, ele vai estar pequeno ali, aqui, aí vamos fazer o seguinte, que vamos ver aqui no, no painel do material, e vamos marcar essa opção aqui ó, object color, essa opção aí serve para, ele, reconhecer, esse, essa função aqui, que é para, deixar a fumaça transparente, no caso eu seleciono esse último aqui, que é o alpha, ela vai ficar transparente, ó, a fumaça vai sumir, então vamos vir aqui, apertar o i aqui em cima, ele vai gravar um flame, ele, no, no flame 1, vamos vir para o flame 2, que é quando a fumaça, quando ela, ela ficar grande, então quando ela ficar grande, então ela vai aparecer, aí vamos vir aqui, vamos, é, colocar aqui para, ela vai aparecer, ó, aí vamos apertar o i ali em cima, para gravar o flame aqui, coloco ela ali em cima, me aperto aí, aí ela, quando ela ficar grande, ela aparece, aí vamos vir aqui, aí vamos vir aqui para o flame 100, e vamos diminuir isso aqui, vamos deixar, vamos fazer sumir, para sumir, e apertar o i, para gravar, então o que vai acontecer aqui, ela vai aparecer, ela vai sumindo devagarzinho, aqui, ó, vai acontecer isso durante o jogo, então agora vamos, é, mudar isso aqui para, para o painel de logic, para nós executar essa animação durante o jogo, então, vamos colocar aqui um ato do action, e colocar aqui a animação que foi criada, que nós gravamos lá, aqui vai ser, o flare mesmo, é, que coloca o flame 1, e o flame final, que é o 100, está aqui, ó, o flame 1, e até o flame 100, vamos colocar aqui um sensor desse aqui, que é o sensor sempre, que ele vai executar, quando o jogo começar, ele já vai executar essa animação, então vamos ligar aqui, então vamos apertar o play aqui, ó, vamos lá, ela aparece, vai sumindo, só me devagar, agora, vamos fazer o seguinte, vamos, é, apertar a tecla M, e levar esse fogo aqui para o outro layer, vamos deixar ele aqui, vamos colocar o nome nele aqui, é, fumaça, é, fumaça, vamos voltar aqui para o layer que está o cubo, vamos adicionar o empt, um empt aqui no meio do cubo, vamos vir aqui no logic, adicionar um atuador, edit object, e, vamos digitar aqui, fumaça, que, só apertar a tecla App, já vai aparecer aqui, que é aquele play da fumaça que está no outro layer, aqui, eu vou colocar um tempo aqui, um tempo que essa fumaça vai ficar no jogo, então, vamos colocar 200, esse é o tempo que ela vai ficar no jogo, depois vai sumir, e, é, vamos, aqui também vamos colocar um sensor sempre, só que, nós vamos marcar essa opção aqui, para ele mandar vários pulsos, só que ele vai mandar de, ele vai mandar um pulsos, esperar 10 segundos, depois mandar outro, e assim vai indo, só que tem, tem mais uma coisa aqui, o que ele tem que fazer aqui, é, é, fazer, essa fumaça subir para cima, nela, né, selecionar ela, e vamos adicionar o atuador, é, no atchão, que é para, dar movimento, e no caso aqui, eu quero que ela, suba para cima, então, para cima, é o eixo, y, aqui, dá para ver aqui, eixo y, então, o eixo y, ele está aqui, não, eixo z, né, eixo z, aqui, vamos colocar aqui, 10, vamos ver como que ela vai subir, é, foi muito rápido, então, vamos colocar aqui, colocar aqui, 2, então, vamos colocar, 0.3, não, 0.3 ali, né, 0.03, aqui, deixa eu zerar, isso aqui que eu coloquei sem querer, agora vamos testar, né, vamos ver aqui, como vai ficar, ela está, está saindo muito aqui, selecionar aqui de novo, vou colocar aqui, 30, para adicionar menos, estava adicionando muita, assim, vai adicionar mais devagar, vamos lá, só que aí ficou muito devagar, vou colocar, 20, só que, ela está muito pequena, ela está muito pequena, então, vamos colocar aqui, ó, no flame 3, vamos aumentar o tamanho, assim, e apertar aqui, vamos gravar aqui, ela desse tamanho, agora vamos ver lá de novo, lá, já ficou melhor, colocar mais para cima, vou colocar mais para cima aqui, aí é a fumaça, só tem, tem mais um detalhe aqui, como ela é, é uma fumaça, então, ela não pode ter, ter físico, não pode ter colisão, com nada, então, vamos ter que vir aqui, desativar, colisão da, ó, vou dar o play agora, e aí é a fumaça, bom, agora vamos, vamos fazer o efeito de luz, para isso, vamos criar, a textura no jimp, vou abrir ele aqui, vamos ver aqui, em arquivo, vamos abrir um novo, que é uma nova imagem, vai abrir essa janela aqui, que é o tamanho, vamos deixar esse tamanho mesmo, vou colocar aqui na tela inteira, e vamos vir aqui, nessa aba aqui, na aba de camadas, vou apertar aqui, para adicionar um novo, daí vai, abrir essa janela aqui, ela vai, aqui vai estar pedindo, um nome, para a camada, o tamanho, e aqui, no caso, eu quero que ela seja transparente, então, vou deixar essa pessoa marcada, e vou apertar ok, aí ele colocou, uma camada transparente, em cima dessa branca, e essa branca aqui, vamos selecionar ela, e apertar aqui, para excluir, daí vai ficar só, transparente, mas vamos fazer o seguinte, aqui, vamos apertar, aqui, e segurar o shift, e descer aqui embaixo, e apertar de novo, ele vai fazer um risco preto, agora vamos vir aqui, em frio, alfa para logo, e vir nessa opção aqui, neon, ele vai abrir, essa janela aqui, essa janela aqui, nós vamos definir a cor da luz, nos casos, eu vou deixar azul, olha lá, ele criou, só que não vou ter que tirar, esse preto aqui, ele criou, aqui três camadas, vamos tirar o preto, deixar só aquelas duas de cima, vamos excluir o preto, vai ficar só essas duas, vamos selecionar de cima, e, apertar com o botão direito, e vir na, nessa opção aqui, combinar camada visível, é para a camada de baixo, vai abrir essa janela, e aperta em combinar, vai ficar uma só, aí vamos salvar, essa imagem aqui, só que, ela está grande, vamos diminuir um pouco, com essa ferramenta aqui, vamos diminuir um pouco, também dessa imagem assim, agora vamos vir aqui em arquivo, vamos salvar, aqui ele vai perguntar, onde eu quero salvar, eu vou salvar, no desktop mesmo, e aqui eu vou escolher, o formato da imagem, primeiro eu vou colocar aqui, nome luz, eu vou escolher o formato aqui, é png, que é que tem um fundo transparente, pronto, agora vamos fechar o zimp, agora vamos abrir, essa imagem aqui no blader, no desktop, para aqui, ela aqui, agora vamos adicionar um plano, vamos esticar ele, no eixo X, a SX, para ficar do tamanho desse aqui, agora vamos entrar no modo de desistão, apertar a tecla U, e vamos vir nessa última opção aqui, ele vai fazer o mapeamento todo aqui, agora vamos criar o material, o material aqui, colocar o nome de luz, vamos marcar essa opção aqui, que é para acender, ela estava preta, se desmarcar vai ficar preta, aí ela fica acesa, essa marcada, agora vamos colocar a imagem aqui no material, vamos selecionar ela aqui, colocar aqui o mapeamento que nós fizemos ali, vamos ver, vamos marcar a opção alfa, que é uma imagem com fundo transparente, então, tem que marcar a opção alfa aqui, voltar aqui para o painel de material, selecionar aqui transparente, vamos diminuir tudo, só que está esticado assim, porque eu vou ver aqui, está errado, vamos apertar R90, aí vai ficar esticado, vamos diminuir assim, no eixo X, agora no Y, para ficar certinho ali, vou deixar aqui o fundo preto, para ver melhor, que já vai ficar com um efeito bem legal, mas só que ainda não dá para ver aqui, a parte de baixo, porque ainda vamos para ver aqui, a parte de baixo, eu vou ter que marcar essa opção aqui, não, desmarcar essa opção aqui, aí vai dar para ver aqui embaixo, em cima, só que o lado não vai dar para ver, e nesse caso aqui, essa opção aqui, que nós usamos no fogo, e na fumaça, não vai dar certo aqui, então, nós vamos ter que fazer diferente, só vou colocar aqui, mais para o meio, vamos fazer o seguinte, vamos, colocar em modo de sessão, apertar, Shift D, e vai copiar, vai apertar, R, X, 90, aí vai dar para ver de lado, se entrar no jogo, dá para ver todos os lados, vai dar para fazer vários efeitos desse, é só fazer lá no tipo de outra cor, dá para fazer de várias cores diferentes, dá para fazer bola, dá para fazer um monte de coisa lá, só ter criatividade, e dá para fazer mais uma coisa, vamos fazer ele piscar, vou adicionar um plano aqui, colocar ele aqui embaixo, vou adicionar um material, e vou adicionar uma luz aqui, vou subir ela aqui em cima, eu vou pegar aqui, vou na cor dela, vou selecionar aqui, vou pegar esse, esse negocinho aqui, e vou colocar aqui, a luz vai ficar igual, a cor desse aqui, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar isso aqui, e vir aqui no panelo do material, e marcar a opção, object color, vem aqui nesse painel aqui, e aqui nós vamos diminuir, igual nós fizemos com a fumaça, ela vai sumir, não, mas nesse caso aqui, ele não tem que sumir, ele tem que apagar, então vamos voltar aqui, para ele aparecer, apareceu, só que vamos, vamos diminuir esses de cima aqui, esse de cima, vai apagar ele, dá até para mudar a cor aqui, se quiser mudar a cor, dá para mudar aqui, vamos deixar azul mesmo, vamos diminuir tudo, tudo isso aqui, vamos deixar zero, tudo zero, o que ele vai fazer, ele vai ficar preto, vamos colocar aqui, para ver aqui a animação, que nós vamos gravar, vamos apertar o I aqui em cima, ele vai gravar aqui, no frame 1, e agora vamos para o frame 5, e vamos vir aqui, e vamos aumentar para aparecer, é só rodar a bolinha do mouse, que ele aumenta, aperta aí aqui em cima, vai gravar, vamos para o frame 10, e vamos diminuir aqui, vai apagar de novo, e aperta aí, para gravar, para gravar, aí vai ficar essa animação aí, dele acendendo e apagando, agora vamos fazer essa animação, ser executada no jogo, só que antes, vamos fazer aqui a luz também, essa ideia ia apagar, vou colocar aqui o frame 1, vamos vir aqui, no painel da lâmpada, que vai ter as propriedades dela, da luz, aqui a energia dela vai estar, nesse valor aqui, vamos colocar 0, ela vai apagar, vamos apertar a tecla I aqui em cima, vamos vir para o frame 5, aqui o plano vai acender, ainda vamos colocar 1 aqui, para a luz acender também, aperta I, é para gravar, agora vai para o frame 10, e coloca 0, e grava de novo, agora ficou animado, a luz junto com o plano, agora sim, vamos para o logic, seleciona a luz primeira, e aqui coloca a animação dela, que no caso é, está o nome da, aqui ó, do tipo da luz, então é essa animação aqui, coloca do frame 1, ao frame 10, e vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, ping pong primeiro, eu vou colocar aqui, um sensor killboard, e vou colocar a tecla espaço, quando eu apertar espaço, vai acender, agora, com o shift, pressionados, aperta com o botão, direito no plano, daí vai aparecer aqui, as propriedades do plano, que no caso, eu vou colocar um atuador, para ele também, aqui de 1, vou ligar aqui, nesse mesmo, controlador aqui, quando eu apertar a tecla espaço, ele vai mandar aqui, o sinal positivo, para executar a animação dos dois, coloca aqui ping pong também, coloca o frame 1, até o frame 10, vamos colocar aqui a animação, que é essa aqui, porque essa aqui do plano 0.4, é a da fumaça, então vamos colocar essa aqui, bom, vamos testar aqui, dá o play, apertar espaço, ele vai apagar, se eu segurar, fica piscando, se eu soltar, apaga, eu posso deixar aqui, para ficar sozinho também, assim, se eu precisar apertar na linha, ele já vai ficar, piscando, mas para piscar, tem que marcar essa opção, o que ele manda, é vários pulsos, aí ela vai ficar piscando, tem como aumentar, é, se eu colocar 10 aqui, ele vai, ficar um pouco mais lento, eu vou colocar 30, eu piscar um pouco mais lento, então, é isso aí, o serial aqui, acaba aqui, então, até o próximo, chapter 15, o alas, olha só, tudo indo, tudo que eu tenho, eu vou colocar, É isso aí,